Bem-vindos ao B de Barbari e às leituras de fevereiro. Bom, pessoal, eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de fevereiro pra tentar trazer um pouquinho mais cedo pra vocês a leituras desse mês porque a de janeiro saiu quase já em fevereiro. Então eu espero que vocês estejam vendo no dia. Peço já pra vocês fazerem aquele favor de deixar o like aqui no vídeo que ajuda muito a divulgar na plataforma. Também se você tá chegando aqui de paraquedas, considere se inscrever no canal clicando no inscrever-se em vermelho que tem aqui embaixo pra receber todo o conteúdo que eu produzo, inclusive as resenhas que ainda vão sair dessa pilha aqui no seu feed direto. E bom, comentem comigo também o que vocês leram em fevereiro e se vocês já leram algum desses livros que eu vou mostrar pra vocês e o que acharam bora papiar aí embaixo que vocês sabem que eu respondo todo mundo. Então vamos lá. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui é o Jóquem, da Matilde Campilho publicado pela editora 34. Esse livro aqui eu recebi de uma inscrita aqui do canal, a Ana Santos ela também é uma apoiadora do Catarse, do Bid Barbarie então também um beijo pra Ana e todos os apoiadores do Catarse pelo qual eu tenho um carinho imenso por apoiar financeiramente aqui a produção do meu conteúdo. Se vocês quiserem, inclusive, também apoiar a partir de R$8, vocês conseguem fazer isso. Vou deixar o link do Catarse aqui no comentário fixado. E esse livro já tava no meu radar há bastante tempo, eu vejo muita gente comentando principalmente das leituras que a Matilde Campilho fazia dos próprios poemas na internet há uns anos e acalhou de eu receber esse livro e ele também tá na lista de livros do Clube de Poesia do Literatura BR, o Natan, lá no Instagram. E aí eu decidi ler esse livro, só que acabou que eu não me conectei com as poesias da autora, infelizmente. Eu não consegui gostar de muita coisa, eu fiz pouquíssimas marcações, eu não sei se vai dar pra ver aqui e ainda assim, acho que um único poema eu gostei por inteiro, o resto foram mais trechos e infelizmente não funcionou pra mim muito bem, eu não sei dizer o que é, ela tem todo um que é de poesia contemporânea que eu gosto muito, eu consegui identificar pares dela, assim, na literatura contemporânea, como a Angélica Freitas, mas eu não consegui gostar tanto quanto eu gosto dessas autoras, né, Angélica Freitas, Thaís Bravo, Adelaide Vano, enfim. E eu acabei até conversando com a Ana e ela também não gostou, né, ela me manda vários livros, gostando ou não, geralmente usados, só que aí ela também faz marcações, assim como eu. E eu percebi que ela não tinha feito nesse aqui, então eu suspeitei que ela não tinha gostado. Eu ia participar do encontro do Literatura BR, mas acabou que ele coincidiu com outro compromisso meu e eu acabei não indo, né, mas eu queria ter ido até pra tentar entender um pouco desse meu desgostar do livro. Enfim, não funcionou pra mim e não vai ter resenha aqui no canal, porque não consigo ver muito o que explorar, além do que eu já tô conversando aqui com vocês, sabe? Se eu conseguisse desenvolver melhor talvez valesse um vídeo, mas acho que não é esse o caso. Depois eu li Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula Calegã. Esse livro aqui foi o livro escolhido pra iniciar o projeto de leitura de autoras da ficção científica lá no Catarse do Bede Barbária, que eu já falei pra vocês. Esse mês a gente vai ler Semente de Bruxa, da Margaret Atwood. Então se você tem ele aí, ou se você tem vontade de ler, considere ler com a gente. Foi muito bacana a experiência de ler esse livro da Ursula Juntas, porque é um livro que traz muitos aspectos sociais, políticos, que a gente conseguiu debater amplamente nos nossos dois encontros, né? É sempre um encontro de sprints e um de debate. Então a gente começa a ler juntos, vai conhecendo esse mundo juntos e depois volta pra conversar, depois de ter passado por todo esse processo. Nesse livro aqui a gente tem mais uma narrativa do ciclo de Heinrich, que é o ciclo que engloba também os despossuídos e a mão esquerda da escuridão. Esses livros podem ser lidos completamente fora de ordem. Eu mesma li e faz pouca diferença, eles se passam no mesmo universo, mas não tem mesmos protagonistas, não tem consequências muito fortes de um livro pro outro. E aqui a gente tá em um momento entre dois livros, né? A gente tá após os despossuídos e antes da mão esquerda da escuridão, no momento em que o ansível, que é uma das tecnologias que tá sendo desenvolvida ainda em os despossuídos, tá sendo criada. E aí aqui esse ansível acabou de se estabelecer e por causa dele a liga dos planetas tá sendo criada, essa liga já tá consolidada em mão esquerda da escuridão. Então essas são as referências, por exemplo, que a gente consegue estabelecer dos livros, não muito mais do que isso. E a gente tem a história, então, contada por três pontos de vista, da colonização de Ache, que é esse planeta que na verdade se chama Floresta, né? Floresta é o nome do mundo porque Ache na língua nativa significa tanto floresta quanto mundo. E a gente vê, então, os terranos, os terráqueos, na verdade, indo pra esse lugar pra depredar e conseguir levar bens naturais, madeira, pra terra porque a terra já não tem mais disponibilidade disso. Inclusive é dito em um momento, né? Os terráqueos como comedores de soja porque já não tem mais animais na terra também. Então a gente vai ter uma narrativa que vai discutir sobre colonização, sobre opressão de povos autóctones. E a gente tem três pontos de vista. Um é do cara militar, que acha que tá certo, que tem que depredar e tem que subjugar. Outro é do cientista, que apesar de fazer parte dessa população que depreda e que destrói, pesquisa e compreende os seres e quer reduzir os danos, apesar de que eu acho que isso é muito infrutífero. E a gente tem também o ponto de vista do Shelby, que é um desses nativos. Esse povo era conhecido por não conseguir fazer atos de violência e a gente tem aqui um momento em que isso muda e toda a questão da colonização precisa se alterar pra entender essa modificação social desses povos. Então é bem interessante. Não é meu livro favorito do ciclo de Heinrich, mas ainda assim é muito bom. O que mostra a qualidade da autora, né? Até nos que eu menos gosto eu ainda acho incrível o que ela faz. Com certeza vai ter vídeo por aqui. Depois eu li Os Donos do Inverno, da Altair Martins. Esse livro foi o livro do Clube Dubli, de fevereiro. Em março agora a gente vai ler o Mobiliário para uma Fuga, em março, da Marona Borges. Então se vocês quiserem ler com a gente, podem comentar aqui embaixo ou me chamar no Instagram. Eu explico pra vocês como é que funciona, é completamente gratuito. É só aparecer no dia, não tem muita dificuldade de participar do Clube Dubli, né? E esse livro vai contar a história, então, de dois irmãos, o Fernando e o Elias, que fazem uma viagem ali na fronteira sul, aqui do Cone Sul, então Brasil-Argentina. Eles têm um irmão que faleceu há muito tempo, há vinte e poucos anos, que era um joque. E eles decidem pegar os ossos desse irmão e levar esse irmão pro túrfe da Argentina, que era um dos grandes sonhos dele. Só que esse livro é muito mais sobre essa viagem e sobre as conexões que se formam, o desenvolvimento desses personagens durante o caminho. É uma narrativa muito bonita, muito original, muito bem escrita. De fato, assim, o Altair se destacou pra mim. Ele consegue tratar de temas sociais que eu gosto muito, com acompanhamento literário à altura, sabe? Tipo, você fica envolvido na história, tanto por como ela é contada, pelo que ela conta. E eu acho que esse é o equilíbrio perfeito, sensacional. Eu adorei essa leitura. Quero ler mais livros do Altair Martins. O encontro com ele, né, ele participou do encontro de fevereiro, assim como a Marana vai participar do encontro de março, foi ainda mais rico porque ele conseguiu falar da obra dele de uma forma que cativou todo mundo. Eu cheguei a me emocionar enquanto ele falava, até porque essa história tem muitos objetos, muitos signos familiares pra ele, como a égua Onesita, que é uma égua que tá ali vinculada à família dele. A família dele também tem jóquens, como o pai dele. E ele traz alguns desses elementos pra narrativa e falar disso é sempre muito emocionante. Eu vi também, foi uma experiência incrível. Acho que foi um dos melhores clubes dublis que a gente já fez. Depois eu li A Revoada ou O Enterro do Diabo, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro aqui, ele... Ah, eu esqueci de comentar com vocês, gente. Deixa eu voltar. O Floresta é o Nome do Mundo tem tradução da E.C. Regina Candiani. E esse aqui do Gabriel Garcia Marques tem tradução do Joel Silveira. Esse aqui é o primeiro livro publicado pelo Gabriel Garcia Marques, muito, muito antes de ele se tornar um prêmio Nobel, então, né, ele publica, ele escreve aos 22 anos, super novinho. E esse livro aqui vai contar uma história que se passa em um dia. Ele é muito inspirado em Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. E ele vai falar da morte de um médico que é muito malquisto na cidade em que vive. E a gente vai ter essa narrativa por três pontos de vista, num fluxo de consciência, que é o homem que acolheu esse médico quando ele chegou na cidade, a filha desse médico e o neto. Então, a gente tem três gerações contando diferentes perspectivas, não só do dia desse enterro e da tentativa de enterro, porque esse livro, ele começa com uma epigrafia de Antígona, né, que é uma peça grega que fala sobre essa impossibilidade e esse debate entre o que é pessoal e coletivo no enterro dos mortos, né. E aí, nessa tentativa de enterro, a gente vai ter essa perspectiva de três gerações e também a visão deles sobre a história pregressa desse médico que é recontada em flashbacks, em memórias, em conversos. Essa cidade que aparece aqui nada menos é do que Maconda, cidade que se consolida a famosa em cem anos de solidão. Eu não fazia ideia de que o Gabriel Garcia Marques escrevia outros livros que se passavam nessa cidade. Eu descobri que tem alguns mais e eu tô curiosa pra ler também, saber como ele construiu esse universo, né, ao longo da sua obra. E também aparece uma referência breve aqui a outro personagem do livro, que é o Coronel Aureliano Buendia, que a gente acompanha também em cem anos de solidão. Eu tô participando desse projeto da Tachi na contracapa, vou deixar aqui pra vocês nos comentários fixados, o post dela lá no Instagram, em que ela vai ler a obra ficcional do Gabriel Garcia Marques em ordem cronológica, que eu acho que termina em março do ano que vem. Então o próximo agora em março é Ninguém Escreve, ou Coronel. Eu vou ler, não sei se eu vou conseguir ler todos, mas eu vou tentar acompanhar na medida do que é possível. Mas eu achei sensacional essa primeira troca, tô muito ansiosa também pra ver se consigo no meio do ano, então, quando vai chegar o momento de reler o Semano de Solidão. Faz mais de 10 anos que eu li e eu acho que eu vou conseguir me surpreender de novo com essa obra. Então, que demais conseguir estar voltando a Gabriel Garcia Marques. Seguindo na Colômbia, mas agora outro projeto, eu acabei lendo o livro do Desafio Espanoblante de março. Por quê? Eu terminei um pouquinho antes, o de fevereiro, e aí peguei o de março que era bem curtinho, que é o A Cachorra da Pilar Quintana, com tradução da Lívia de Ursola. Esse livro aqui foi publicado já faz um tempo, acho que foi em 2018, tanto é que um pouco antes de gravar com vocês eu tava vendo a mesa da Pilar Quintana com a Ana Paula Maia na Flip, acho que em 2018 não, acho que foi em 2020, talvez. Acho que já me perdi completamente nas datas por causa dessa pandemia. E a gente tem uma narrativa muito breve, muito crua, muito áspera, da história dessa mulher, que é a Damares, que ela vive num povoado na costa colombiana, longe de tudo e perto da miséria. E a gente vai ter a narrativa da história dela de vida quase como uma lista de mercado de misérias. Porque ela vai falando, vai falando, vai falando como se nada fosse, com uma rapidez e com um descaso muito impressionante de coisas que são muito absurdas. Tipo, o fato dela ter levado chibatadas por 34 dias seguidos por causa do desaparecimento de uma criança na cidade. Tem umas coisas bem absurdas, assim. Mas isso tudo serve, né? E eu vejo a narrativa trazendo dessa forma, tendo essa pegada, pra mostrar pra gente como essa miséria é cotidiana, como isso baseia o real. O que tá todo dia ali, o que tá presente. E aí acontece de uma das cachorras ali da vila, da cria, e a protagonista pega uma pra ela. E aí esse vai ser o momento em que a gente vai desvendar, então, o que é mais intrínseco dessa mulher no quesito afetivo, todas as dificuldades que ela enfrentou durante a vida pra ter filhos, por exemplo. Ela não tem filhos. Então a gente vai viver todo esse afeto sendo despejado nessa cachorra e como isso vai se desenvolver, já que o normal ali é uma miséria dos afetos. É um livro que, assim, pra ser muito sincera, eu terminei ele ontem. Eu ainda não sei o que eu acho dele. Eu acho ele muito interessante, mas eu não sei se eu gosto, se eu desgosto. Tenho prós e tenho contras e tô tentando desenvolver um pouco esse meu pensamento a respeito dele. Até por isso eu tô assistindo essa live gravada, né? A gravação da live, no caso, da Pilar Quintana com Ana Paula Maia na Flip pra tentar entender um pouquinho do que se passa nesse livro, tentar entrar um pouco mais nele. Vai ter conteúdo, assim como teve, né, já, desse desafio que a gente já fez. Então, um vídeo sobre Kentuck's que saiu aqui no canal. A gente fez uma live de poeta chilena que saiu nos dois canais, no meu e da Tati, do Valer um Livro, né? Lembrando que tem a Tati dando a contracapa de uns desafios e a Tati do Valer um Livro. Então, a gente tem que separar aqui as minhas duas Tati dos projetos criados e divididos. E aí, agora a gente vai ter esse conteúdo da Pilar Quintana, então eu recomendo que vocês sigam também a Tati no canal dela, porque alguns conteúdos vão sair por lá e aí você consegue ficar por dentro de tudo. mas é um livro que eu queria muito que vocês lessem também pra gente poder debater. Ele é rapidinho, de um dia pro outro, assim, no feriado. Valeu muito a pena. Falando nesse desafio, eu terminei, né, em fevereiro, o poeta chileno, da Alejandro Zambra. Estou em dia com as obras publicadas aqui no Brasil desse autor que eu amo de paixão e que ler esse livro me fez querer voltar e ler tudo de novo. Ele é publicado aqui pela Companhia das Letras com tradução do Miguel Castilho. E eu acho que aqui nesse livro a gente tem uma história sobre quem são os poetas chilenos e sobre o Chile ser essa pátria de poetas, mas também a gente tem uma história de padrastia, né, sobre essa relação padrasto-inteado que é até um pouco explorada, porque a gente costuma não ver uma relação real de afeto entre essas duas figuras familiares. Achei que o Zambra consegue colocar isso em foco de uma maneira incrível, mas ao mesmo tempo o livro não é sobre isso, ele é sobre muito mais. O livro vai remontar a todos os livros anteriores dele, vai falar sobre voltas pra casa e os requisitos da ditadura como no Formas de Voltar pra Casa. Vai falar sobre a padrastia como em A Vida Privada das Árvores. Vai falar sobre o polir, sobre o próprio ato de escrever e sobre as intervenções do meio no livro, como em bonsai. Vai falar, vai fazer uma crítica ao sistema de educação chileno como em Múltipla Escolha. Então ele é um livro que ao mesmo tempo que é uma chave pra mim de mudança na obra da Leandro Zambra, é um livro que também faz uma grande homenagem a tudo que esse autor publicou e fez até agora. Então ele é, acho que é difícil e eu vi muita gente falando isso, ah, eu acho que esse é o meu favorito do Zambra, pessoas que já leram tudo dele, e eu acho que é difícil que esse não seja o sentimento porque ele nos faz fazer um passeio por essa obra, né? Então é uma delícia nesses dois sentidos. É um livro que me fez rir, me fez chorar e que vai se consolidar com certeza como um dos melhores do ano. Eu não preciso nem titubear pra falar isso. Falando em Titú, nossa, que piada horrível, gente. Eu li, eu titube a Bruxa Negra de Salém da Marise Condé, publicado pela Rosa dos Tempos aqui com tradução da Natália Borges Polesso. Esse livro é que tá na minha lista há muito tempo e eu esse ano tô tentando muito, eu coloquei como objetivo não deixar que as minhas leituras de autores brancos sejam mais do que 50%. Então, toda vez que eu tenho momentos livres no mês, digamos assim, né? Sem ter projetos, ter obrigações, eu tento pegar, vou focar em pegar autores negros ou asiáticos pra fazer essa composição e reduzir o percentual de autores brancos. Que no ano passado foi de 72% e eu fiquei bastante chateada com isso. E aí no finalzinho de janeiro sobrou esse espaço e eu peguei o Tituba. Eu fiquei muito feliz porque eu fiquei olhando aqui pra vários livros, mas aí eu olhei pra esse e eu falei, cara, esse é um que eu queria ler loucamente, eu não sei por que eu não li antes, então eu vou aproveitar, sabe? Eu vou usar essa minha desculpa agora pra pegar o Eu de Tuba. E ele é um livro muito forte, ele é um livro muito potente, eu já sabia disso de alguma forma, mas passar pela experiência é algo completamente diferente, né? A Marise Condeva, então, recuperar a história dessa mulher que realmente viveu em Barbados e Salém, ela faz essa viagem e ela vai contar pra gente sobre como foi a construção dessa figura publicamente pra que ela fosse a primeira bruxa condenada por bruxaria, né? E como a gente tem essa história apagada exatamente porque só se conta a história das bruxas brancas, até porque hoje em dia a gente tem uma ideia de recuperar essas histórias como histórias de resistência e tudo mais, então a gente acaba apagando essa segunda camada de opressão que é a da negritude, o que é algo horrível, né? Mas a Condé consegue recuperar isso muito bem, ela vai contar desde o nascimento de Tituba, fruta de um estupro de uma mulher escravizada até a sua morte, então a gente tem realmente um romance de formação, a gente tem algumas pequenas intervenções de nota que demonstram um ou dois aspectos que a gente tem registrados da vida da Tituba, mas isso é muito pouco porque uma das formas de opressão racistas e não também, tipo, pra além do racismo, é você apagar qualquer registro, qualquer memória que você tem daquela pessoa e disso a Tituba sofreu até então e esse livro ganhar o prêmio Nobel alternativo em 2018 eu acho que é um grande sinal assim do que querem as pessoas que estão lendo agora, sabe? O que desejam ver nas literaturas, o que a gente pode colocar que tá sendo apagado há tantos anos. É um livro importantíssimo, é o tipo de livro que eu fico imaginando debates e grupos e, sabe, sendo lido em escolas porque você pode até questionar, a gente tem um argumento de vir e falar não, mas eu não sou bruxa e é que ela fala bruxa negra é dessa lenda, ela reivindica, ela é bruxa, mas a questão não é ser bruxa ou não, a questão é quem é que disse que bruxa é errado, quem é que colocou isso como algo criminoso, como opera o poder da branquitude em cima desses conceitos que em alguns países e em alguns povoados são completamente naturais e a gente vê isso, a gente vê a tituba entre os seus e entre os brancos e como isso tem uma diferença social, essa visão social é diferente, sabe, então é um livro que promete e entrega um acerto enorme da publicação dele aqui no Brasil e eu tô feliz de saber que mais livros da Marisa e Condé vão ser publicados aqui esse ano, não me lembro exatamente, mas eu acho que pela Bazar do Tempo e mais uma editora, não me lembro se é a Rosa dos Tempos, mas fiquei curiosa pra ler outras coisas da autora um pouco mais desvinculadas da realidade, sem esse anteparo do não ficcional pra saber como que se dá a escrita dela. E por último, mas não menos importante, uma das coisas que eu também tô tentando manter aí no meu quesito de diversidade é ler um quadrinho por mês. No mês passado eu li Grama, nesse mês eu peguei então O Golpe da Barata, Tem Fantasmas em Casa da Gato Fernandes, esse livro aqui publicado pela Comic Zone de uma autora trans-argentina, eu fiquei muito feliz em receber de presente da Patti Ignan, que me segue lá no Instagram, que me segue aqui, tá sempre apoiando o meu trabalho também, de todas as formas que pode. A tradução desse livro é da Jana Bianchi, e ele vai contar a história, inclusive até, eu não sabia disso, deixa eu pegar aqui o primeiro, tem uma flotação aqui, tem uma coisa bem no começo que fala assim, Le Coupe de Cafar, é uma expressão francesa que significa estar com depressão profunda e a tradução literal é O Golpe da Barata. Então, o nome desse livro já traz, e acho que é interessante a gente olhar aqui a capa dele, temos aqui uma mãe e seu filho e aqui a gente tem uma barata e a filha, e a gente tem essa expressão de estranhamento, de nojo logo na capa. E aqui a gente vai ter um relato autobiográfico da Gato Fernandes sobre como ela se utiliza de todos os recursos lúdicos dela como criança, ali bem novinha mesmo, eu acho que a partir dos cinco anos ela relata ao final, para combater o que psicologicamente adivinha dessas violências sexuais que ela sofreu do próprio pai. Então, ele, aparentemente, ele é um livro muito pesado, mas eu acho que por ter esse revestimento do lúdico infantil, acaba sensibilizando a gente e amenizando o impacto, ainda que a gente consiga completamente passar raiva desse pai, ficar puto da vida com o que está acontecendo, mas é bonito de ver a forma como ela elabora essas lembranças da infância para deixar emergir o seu, o mínimo ou o máximo que ela consiga, na verdade, de saúde psicológica disso, ela conseguir lidar com isso. E no final tem um breve relato em que ela aponta um pouquinho para a gente, quando isso começou, quando isso terminou, como ela lidou com isso e os sentimentos que ela teve, não só durante o acontecido, mas também no processo de, ao longo dos anos, desenvolver isso nos trabalhos dela. Esse é o primeiro HQ que ela faz, desse formato mesmo, antes ela publicava em zines, em edições menores, exemplares, mais escassos, e eu acho que é muito significativo isso. Fico bastante curiosa para saber se vai chegar mais coisa dela aqui no Brasil, para conhecer um pouco mais dessa autora. Eu pretendo fazer um vídeo desse livro, mas eu acho que esse é um vídeo bem curtinho, porque ele próprio tem cento e poucas páginas, e muito é dessa parte lúdica, então vamos ver como eu consigo trabalhar isso aqui no canal. E também tem duas leituras que estão em andamento, então vou mostrar para vocês aqui antes de finalizar. com o pessoal do Catarse, tem dois clubes para quem não conhece, além do de Mulheres Ficcionistas, a gente também tem um de não ficção, no de não ficção até julho nós estamos lendo Os Devastos no Paraíso, e a gente agora, eu acabei de bater a meta aqui dessa primeira quinzena de março, e estamos em 30% do livro, então está bem legal, está cheio de marcações, estou fazendo aqui o arco-íris combinando com as cores da capa, de acordo com as partes da leitura, então parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, temos ainda acho que mais 7 partes aí, mas a leitura desse livro é super fluida, e ele está fazendo esse grande apanhado do que é a identidade LGBT, mas também a identidade nacional, e como essas duas coisas funcionam de formas independentes e de forma interseccional, a gente ainda está aqui, a gente já passou pela parte dos indígenas, pela Santa Inquisição, ele não é um livro necessariamente que segue a ordem cronológica, mas a gente consegue ver, por exemplo, que a gente não esbarra tanto na modernidade, apesar de alguns relatos já terem aparecido aqui, por exemplo, de ditadura militar, mas está sendo uma leitura muito gostosa de conversar, cheia de referências, cheia de trocas, e é muito bom ter uma companhia para fazer esse percurso aí, que é longo, mas que eu tenho certeza que vai ser reconfortante, no mês que eu chegar aqui e falar para vocês, gente, terminei, devassos do paraíso, vai ser de uma felicidade inenarrável, com certeza, acho que esse livro é a grande referência de textos, de literatura sobre LGBTs nacionais, então, eu acho que é incontornável, e ele é publicado pela editora Objetiva, é bom que se diga. E eu comecei, apenas comecei, O Homem que Amava os Cachorros, Leonardo Padura, esse livro aqui é publicado pela Boitempo, com tradução de Helena Pita, eu vou ser a pessoa nojenta e dizer que o meu está autografado, eu comprei ele quando o Padura veio para o Brasil, da última vez, e esse livro aqui, ele está no projeto da Tati, do Na Contra Capa e Eu, que a gente tem um projeto juntas, de calhamaços latinos, esse é o livro que a gente está lendo em fevereiro e março, então, a gente vai ter o último encontro, já teve um encontro, que eu não, eu participei, mas eu não tinha lido a meta, porque eu só li 5%, eu li na verdade os textos introdutores, só, mas eu não consegui participar, e aí o último encontro vai ser dia 26 de março, então, se vocês tiverem interesse, de novo, comentem aqui, mandem mensagens, enfim, o post sobre o projeto vai estar lá no comentário fixado, e ele também está no Nuestra América, que é um outro grupo que eu participo, acho que em julho, então, eu vou ler, vou debater em vários projetos, tem mais alguns aí também, e ele vai contar a história, então, eu não sei se dá para dizer que é a história do assassinato do Trotsky, mas ele culmina no assassinato do Trotsky, então, a gente vai acompanhar os anos de exílio, que se não me engano foram 12, que começa na Turquia, termina no México, quando o Trotsky, inclusive, tem um relacionamento com a Frida Kahlo, que a gente vai acompanhar também a história do Ramon Mercader, que é o homem que aperta, que ativa o gatilho, que mata o Trotsky, a gente vai ter, então, a relação dele com a militância de esquerda, com a guerra civil espanhola, e como é que ele chega a ser esse assassino tão famoso. Além disso, eu sei que a história também vai ter mais um terceiro ponto de vista de um autor de romances policiais, pelo que eu entendi, pelo prefácio, mas como eu não comecei, não posso dizer muito mais pra vocês. Bom, gente, vamos aproveitar que os vizinhos decidiram fazer reforma agora no feriado e encerrar esse vídeo. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui comigo. Beijo grande pra vocês e até a próxima. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí